num momento tão delicado para a arte e para a cultura no país, em que a gente está tendo políticas públicas de destruição da cultura, um projeto claro e evidente de desmonte. Então, a gente precisa fazer o que a gente faz, o que a gente gosta, o que a gente acredita, e perceber isso, perceber o privilégio que é poder conversar sobre isso, poder ouvir essas pessoas, poder ter contato com a cultura e com a arte, é um privilégio que não deveria ser tanto, deveria ser muito mais aberto, amplo, democrático, as pessoas todas deveriam ter acesso, mas, infelizmente, não é assim que ocorre muito no Brasil.